Olá pessoal, beleza? Aqui é o Noop trazendo mais um vídeo de Bloodborne. Esse provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou fazer. Então esse aqui foi a segunda vez que eu enfrentei a Féria Sanguinária. Esse aqui é naquele último cálice onde a gente vai enfrentar a Rainha, o Grande Cálice. Então o segundo boss, o primeiro boss eu mostrei acho que no vídeo anterior. E esse aqui é o segundo boss que a gente enfrenta. Aí o terceiro é a Rainha. Então aqui eu trouxe o vídeo da batalha. Já enfrentei a Féria Sanguinária, não lembro em Paul Cálice que eu enfrentei ela. Aí sai essa minhoca da cabeça dele aí quando a gente acerta mais ou menos metade, um pouco mais a vida dele. Então aqui eu fiquei no dano forte mesmo para derrotar ele. E aí o final da batalha. E eu trouxe para vocês aqui também a batalha com a Rainha. Do começo ao fim. Eu tentei lutar com um golpe forte com ela, não deu certo. Eu achei ela bem fácil. Acho que foi na... Esse aqui acho que foi a terceira vez que eu enfrentei ela. Aí aqui eu estou usando o casco fantasmagórico. Aí tem que tomar cuidado com isso aí que ela prende. Tem um ataque que ela faz que ela tira metade da nossa vida. Vai ficar esperto com esses ataques dela aí, ó. Ficar meio longe. Mas aí ela lança sempre três. Aí é só correr para cima e descer a pancada. Provavelmente ela vai prender a gente. Aí recuperou a energia, vai para cima e desce a pancada nela. Aí quando ela perder mais ou menos um terço da vida dela. Vão aparecer três. Duas delas são falsas. Então aqui o esquema é matar as falsas e depois focar nela. Porque se vocês deixarem a falsa e partir para cima dela, as falsas vão ficar atrapalhando então. Pois aí tira bastante life até ficar bastante esperto. Recuperando a vida e partir para cima. Mesmo esquema. Desce a pancada até acabar a energia. Mais ou menos na metade da vida dela ela vai... Fazer as cópias dela. Esse ataque aqui tem que dar uma esquivada para o lado. Senão vai toda a vida para o saco. Ela recuperou a energia. Parte para cima. Ataque. Ataque. Quase eu morri aqui. Não precisa... Não precisa ter pressa. Cara, esse cachorro está atrapalhando da gravação aqui. Vamos ver se não vai sair no fundo aí. Então não precisa ter pressa para enfrentar ela. Vão com calma. Demorei mais ou menos uns quatro minutos para derrotar. Então vai lá, bate um pouco, volta, recupera a vida. Vai lá de novo. Mata as cópias dela primeiro. Olha lá, tomei um dano. Já recuperei. Não fica com o life embaixo não. Olha lá, vai para trás e recupera de novo. Beleza, quase morrendo. Olha lá, mesmo aqui no fim, eu fui com calma. Derrotei primeiro as cópias. É complicado. Você chega quase no fim, faltando umas duas pancadas para matar e fazer uma cagada aí. Olha lá, recuperei minha vida, minha vida cheia, matei. Usei o casto fantasmagórico. Desviei com calma, marquei e... Prontinho. Rainha eliminado, mais um troféu. Olha lá, o troféu da rainha. Estava faltando o troféu das armas, que eu não tinha todas as armas. Faltava só a roda de logarios. Aí eu procurei na masmorra mesmo. Caso vocês queiram saber onde fica, é bem facinho de encontrar ela. Então faltava a roda de logarios e fazer mais um final. Para platinar o jogo, no caso, né? Peguei a roda, fiz o final e... Platinei o jogo. Então tá aí o segundo final, honrando desejos. E a platina. Eu platinei o jogo no nível 173, com 75 horas e meia, mais ou menos, de jogatina. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de uma força aí para platinar. Só dá um toque, só falar aí que eu ajudo. Então é isso aí. Até mais. Fui.